Mas você acredita que ultimamente eu ando com tanto medo, sabe? Não sei, uma insegurança que eu não sei de onde tirar, mas eu tenho muito medo. Tainara, aí eu posso te dizer que o problema está... Você lembra, você estava no começo da live, na primeira live que eu fiz hoje? Estava, estava sim. Você lembra quando eu falei que o profissional da estética, o empreendedor, é necessário que ele faça uma transformação pessoal? É, eu confesso, eu sou um pouquinho ansiosa, tenho essa parte já que é minha. E medo, né? E é normal, porque você tem um filho, você tem um negócio, você tem contas. E isso aí te faz ter a insegurança de não conseguir pagar o aluguel e entrar na dívida novamente. Gente, mas o saldo que você vai dar de 500 para 1.200 não é uma dor tão grande assim. Agora só, a pessoa fala, a dor passa, mas a transformação fica. E aí E aí E aí